E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cade Center. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós estamos aqui jogando Roblox, né? Eu não sei por que, parece que tá sem som pra mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas configurações. Pior que o volume tá no máximo aqui. Não, tá com som sim, é só o... É só... um negócio. O que eu tô fazendo? Aqui eu tô jogando o Roblox Área 51. É um dos vídeos que bastante gente viu aí no meu canal, onde eu mostrei todos os segredos da Área 51. E depois disso, eu fiquei um tempão sem jogar de novo nesse jogo. E como vocês podem ver aqui, tem muitos modos diferentes que adicionaram. O jogo tá muito atualizado. Então a gente tem o modo clássico, que é o modo que a gente tava jogando antes, né? O modo killer, que é onde a gente vira os monstros, né? Ainda eles não têm certeza do que é. A Área 51 Storm é como se fosse uma historinha, onde a gente tem que entrar lá dentro e ir indo, né? E o resto eu não sei direito, que é feedback, facts, essas coisas... É tudo... é bem estraiada, né? A gente não precisa lembrar disso. Então eu vou dar uma entrada aqui no modo clássico, de novo, só pra gente... Eu vou entrar no normal, eu já tentei jogar no Extreme, mas o Extreme é muito escuro, então tipo... Não dá pra enxergar nada. E não dá pra enxergar que é zoado, né? Eu nem lembrava que eu tinha tantos itens aqui. Eu tenho praticamente todos os itens do jogo aqui. Eu nem sabia que eu tinha tudo isso, né? Vocês podem ver, eu tenho praticamente todos os itens do jogo aqui. Nem lembrava que eu tinha tudo isso. Vamos colocar aqui o... Isso aqui. Eu vou colocar a primeira pessoa... Ih, eu acho que eu matei um menino ali sem querer. Não, não tem como eu matar. Colocar a primeira pessoa aqui... Deixa eu trocar de arma aqui. Eu não apertei o botão? Beleza. Vamos lá, fecha a porta, moleque. Eu tô tentando passar. Você tem que fechar a porta? Tem alguns é graça fechando a porta aqui. Não quer passar, não passa, filho. Mas não atrapalha os outros, né? Beleza. Eu tô com arma, filho. Não se preocupe. Nossa, eu podia jurar que o Chuck aqui era uma pessoa? Eu realmente não vi o monstro ali na hora. Pra mim era uma pessoa mesmo. Que zoado. Vamos aí, filho, que eu já abro o caminho pra gente aqui. Beleza. Cadê o... O palhaço assassino aqui. Morreu, beleza. Tem zumbis aqui. Eu nunca tenho certeza porque às vezes eu vejo... Às vezes eu vejo uns zumbis, só que na verdade são players. Ou são uns zumbis bugados, né? Às vezes eu vejo. Então isso é uma coisa que eu não tenho certeza. Agora eles colocaram uma lista de... Calma aí, filho. Daqui eu mato. Eles colocaram uma lista de tasks aqui, ó. Como vocês podem ver. Agora, deixa eu mudar minha arma aqui. Deixa eu ver qual que era o código. Nem lembro qual que era. Ué, o código não fica mais aqui? Ah, isso é graça. Isso, cara. Eu sou o cara que tava te defendendo. Você pegou e me prendeu aqui dentro mesmo. Muito engraçado você, hein? Muito engraçado. Antigamente o código ficava ali. Não tenho certeza agora onde aqui é o código, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui é o alienígena, né? Mas esse alienígena aqui, eu não consigo... Porque aqui a gente pode dar sangue, né? Hidratar, fazer nada... Ah, que susto. Sai daqui. Sai daqui. Só que eu nunca consegui fazer nada, né? Aqui nesse alienígena. Eu não consigo ligar a máquina. Não sei se ainda não dá pra ligar, né? Realmente eu não consigo... Ai, que susto. De novo. O bicho aparece do nada. Não sei se eu acho que ele spawna aqui dentro. Acho que por isso que eu não tinha visto ele na cena, né? A gente pode também entrar aqui pelo outro lado de trás. Mas se eu não me engano, aquela parte de trás ali, eles mudaram por onde que a gente entra, né? Esse jogo aqui, se você não tiver as armas, você não consegue jogar, pessoal. Aqui é o botãozinho lá. Muita gente me falou desse botão, né? Mas eu não consigo mais abrir a porta. Vocês podem ver que eu tô apertando. Podem ver que eu tô apertando. Eu não consigo abrir essa porta de jeito nenhum. Fica esperto aqui pra não... Vem monstro atrás de mim. Aí, filho, você fez graça lá comigo, você morreu, né? Também. Deixa eu abrir aqui. Aqui? Não tem nada. Aqui tem munição, né? Mas eu tô com munição. Aqui, ó. Viu ali... Abriu as nossas tasks ali do lado, né? Com essas tasks que abre, a gente vai descobrindo tudo que a gente fez e não fez ainda nesse jogo, né? Então... É bem que eu mato, filho. Tá morto. Eu gosto dessa arma aqui. Olha lá. Esse aqui, ó. Ele é um cara... Isso aqui não é um zumbi. É uma pessoa mesmo. Só que, ó. Ele tá com uma skin de zumbi, né? Mais ou menos, digamos assim. Deixa eu passar aqui. Aqui era uma área secreta, que eu lembro. Porque aqui ficava o rei zumbi, né? Uma coisa assim. Olha, mas eles mudaram aqui embaixo. Não, eu acho que não mudaram, não. Eu acho que tá a mesma coisa. Olha o rei zumbi ali. Eu vou liberar ele. Não, filho. Libera ele. O jogo é legal. Libera ele, filho. Para de fazer graça. Vou até ele spawnar de novo, né? O cara não vai deixar eu matar o bicho mesmo. Você vai ficar aqui enchendo o saco? Vai embora. Vai, vai embora. Cheio das graças, filho. Cheio das graças. Sempre tem esses aí graças, né? No server. Não sei por que que ele... Tá, fica aí sozinho com o zumbi, cara. Já que você quer tanto, fica aí. Não tô nem aí. Beleza? Eu morri aqui pra voltar lá pro começo? Foi de propósito que eu morri, tá, pessoal? Não foi sem querer, não. Eu quero voltar aqui pro começo, que eu quero mostrar as áreas pra vocês, né? Eu tô muito focado em algumas coisas e esquecendo de focar outras, né? Por exemplo, cadê? É aqui. Eu tenho o gancho, eu posso subir aqui. Ah, esse aqui não sobe? Ué, qual que é, então? É... Mais pra frente aqui, então, que tem o lugar pra subir com o gancho. E com o gancho, o bom do gancho é que a gente consegue ir pra um monte de lugar. Acho que eu não apertei. Ah, aqui que é, ó. Com o gancho a gente consegue ir em um monte de área secreta, né? Como vocês podem ver. Aqui não parece... Aqui parece só uma saída, né? Mas tem várias áreas secretas que a gente consegue ir. Eu queria saber qual que é a senha. Ah, será que é nessa aqui que eu acho a senha? Aqui é o robô. Não... Não. É pra vocês podem ver, né, pessoal? Eles realmente mudaram muito esse jogo aqui. Mudaram pra caramba mesmo. Muita coisa mudou. Muita coisa continua a mesma também, mas tem muita coisa que realmente tá bem diferente, né? Aqui atrás, se não me engano, tá a mesma coisa. Opa! Opa! Tem a Granny ali, ó. Beleza, matei a Granny aqui. Vamos ver onde que isso aqui a gente sai. É sempre bom quando a gente abrir... Ah, aqui, ó. A gente saiu lá desse lado aqui. Antigamente não tinha saída pra cá. Deixa eu ver se consigo me jogar ali. Beleza? Aqui é uma área secreta, ó. Eu não lembro onde essa área secreta sai. Realmente não me lembro. Eu tava dando... Eu acho que isso aqui sai lá no zumbi, se eu não me engano. Quase certeza que essa área secreta aqui cai no zumbi. Alguma coisa assim. Não, não era. Aqui a gente vem... Ah, aqui o código, ó. O código tá aqui em cima agora. 2, 6, 6, 7, 8. Vamos tentar colocar o... É aqui, ó. 2, 6, 6, 7, 8. A gente corre. E vem pra cá, ó. Que aqui a gente acha o... A gente acha o ET, né? E aqui é uma das áreas secretas também, né? Aqui você tem que ir se correndo. Eu consegui ir mais rápido porque eu tenho o gancho, né? O gancho ajuda pra caramba nessas horas. Pior que eu nem lembro de ter comprado esse gancho. Onde que eu saí? Aqui? Eu achei o alien, né? Como tá mostrando ali. Aqui que eu não consigo... Eu não consigo abrir essa porta, pessoal. De jeito nenhum. Não sei por quê. Vocês podem ver que eu aperto aqui embaixo, ó. E não abre. Opa. Que eles mudaram aquele bicho. Antigamente tinha um daqueles bichos... Opa. Opa. Morre, morre. Antigamente aqui tinha aquele bicho branco gigante. Não sei se vocês lembram. Só que eu não consigo mais... Agora, eles mudaram aquele bicho também, né? Só que eu não consigo abrir essa porta de jeito nenhum. Realmente, não abre pra mim, ó. É estranho. Eu aperto aqui, ó. Como vocês podem ver, aí não abre. Talvez se eu sair de primeira pessoa... Eu consiga apertar? Eita, abriu, 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 abriu. Soltei um monte de bicho. Vocês podem ver ali o bicho branco, como eu falei, né? Ele mudou pra caramba. Eles diminuíram o tamanho dele. E ele tá... Eu achei ele mais assustador, na verdade, né? Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui de novo. Primeira pessoa mais fácil. Matar o Jason aqui. Matar o Witch, né? E aqui esse bicho branco. E vamos entrar aqui nessa parte pra vocês verem como é que tá aqui, né? Ela parece que tá mudada. Aqui tem uns zumbis, é isso? É bom que a gente pode achar a área secreta, né? Olha, tem um caminho pra baixo aqui. Não tinha antes esse caminho, né? Vocês podem ver que mudou muita coisa, né? Aqui a gente tem o quê, será? Olha, isso aqui eu não sei o quê que é. Vamos dar uma vestida nos botões aqui. Vermelho não faz nada. Olha, parece que fecharam. Parece que parou, né? Mas eu não consigo entrar. De qualquer jeito. Eu acho que se apertar o verde, eu entro. Olha, o verde abre a porta. Provavelmente... Ah, eu acho que ia precisar de outra pessoa aqui, né? Mas provavelmente esse negócio, ele... Olha, se eu aperto o vermelho, ele fecha a porta. O verde eu acho que abre a porta. E o amarelo são os raios. Acho que é isso. Talvez tenha algum achievement. Que eu possa colocar algum bicho aqui dentro. Tenho certeza se eu entrar ali eu morro. Eu não vou nem entrar, então. E vamos aqui pra baixo. Olha, tem um cofre aqui. Olha. Tem uma cadeia. Essa cadeia eu não tinha antes, né? Só que não parece ter bicho nenhum aqui dentro. Opa, achei uma área secreta aqui, hein? Eu já vou entrar nessa área secreta. Logo... Ih, eu acho que eu buguei. Logo, logo eu entro nela. Eu só quero ver o que tem aqui nesse cofre, né? Coloca o cartão. Às vezes tem algum bicho aqui. Que susto! Morre! Nossa, que susto! É literalmente também um susto aqui. Nossa, que susto! Eu não sei o que aconteceu porque que isso aqui fechou. Realmente eu não tava aqui, então. Depois eu vou ter que olhar na gravação. Alguém provavelmente colocou o cartão aqui, né? Mas eu sei que tem bicho aqui dentro pelas sombras. Vamos entrar aqui na área secreta? Onde que era? Era aqui, né? Vamos dar uma olhada aonde que essa área secreta sai. Ah, sai aqui no rei zumbi. Ah, legal. Vamos ver se aquele bobão foi embora. A gente consegue matar o rei zumbi aqui, né? Vamos ver. Tá lá dentro, ó. Eu não sei se se eu matar o rei zumbi tem algum ativement. Eu congelei ele aqui, né? Matei. Não, não deu ativement nenhum. Achei que daria algum tipo de ativement se eu matasse ele, mas não deu ativement não. Mas o bobão... Olha, será que aqui é outra área secreta? Parece que dá pra entrar aqui, não parece? Ah, deu. Consegui entrar. Oh, chamou uma armona aqui, ó. M16A2, M203. Uma coisa assim. Eu chamo uma armona aqui, então. Descobri onde é que pega essa arma, né? Só que tem que tomar cuidado porque, ó. Se você dá um passo em falso, você já morre, né? Então a gente tá explorando aqui, pessoal. Realmente eu não sei nada onde tá essas coisas da área 51, né? A gente meio que tá explorando. Nossa, a menina tem 47 mil mortes aqui. Ela matou 47 mil monstros nesse lugar. É muito monstro. Aqui tem alguma coisa? Não, não tem. Era por aqui, né, o caminho que a gente tava indo explorar. Eu não vim pra esse lado, né? Eu vim por aqui, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui, ó. Onde que isso aqui dá? Eu lembro disso aqui, mais ou menos. O Jason nasce aqui. O lado de cá. Opa, ó o palhaço aqui, o Itch. O Pennywise, eu acho que é o nome dele, né? Uma coisa assim. Aqui é uma cozinha. Será que tem alguma coisa nessa cozinha? Deve ter algum... Deve ter algum segredo nessa cozinha. Consigo apertar o botão do micro-ondas? Não. Deixa eu colocar esse aqui. Essa aqui é a arma mais forte que tem. Deve ter algum segredo nessa cozinha, né? É possível que tenha uma cozinha aqui desse tamanho à toa, né? Tem umas câmeras aqui. Será que dá pra gente olhar as câmeras de alguma sala? Opa, o palhaço nasce aqui na cozinha, ó. Vocês viram, né? Deixa eu tomar um suco aqui pra... Pra recuperar a minha vida. Vamos dar uma explorada aqui pro outro lado, né? O Jason aqui. Pode sair daí, Jason. Pra cá? Será que se não me engano é onde a gente pega essa arma laser? Quase certeza que é por aqui que a gente pega a arma laser. Eles quebraram aqui o negócio? Pelo menos antigamente era aqui. O mapa tá muito maior do que era. Tem que colocar uma arma aqui pra não... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fechar. Fecha. Fecha pra não vir nenhum bicho por trás aqui pegar a gente. Aqui a gente consegue tentar subir, ó. Ih, eu caí. Eu caí, mas dá pra subir. Vocês viram que dá, né? Beleza. A gente tem que ir pra lá. Beleza. Isso aqui é a arma laser mesmo, ó. Vocês podem ver. A gente pega ela aqui. A gente pega até o ativamento da arma laser aqui. E aqui tem uma saída que é... Eu vou te colocar a arma aqui. Como eu não sei onde a saída vai dar. Então é bom colocar a arma na mão, né? Aqui, a gente saiu bem nessa parte, ó. E ainda chamam a... Coisa secreta. O lado de cá é o quê? Ah, tá. Já sei onde eu tô já. A gente não foi pro lado de lá ainda, né? Que é onde tem os... As escadas. Antigamente, né? Eram as escadas que eram por aqui. Eu não sei como é que tá agora. Aqui nasceu o Sonic. Tinha o carinha da máscara azul. Tinha um monte de coisa assim, né? Tá bem maior, parece, também. Ah, essa aqui antigamente era uma killer que ajudava a gente. Não sei se ela ainda ajuda. Deixa eu ver. É, ela não me mata. Aqui a gente tem um quarto. Ah, tá. Aqui é onde eu coloquei o código, tá? Então a gente já veio aqui. Tem uma sala aqui. Opa! Opa! Oh, tô meio um susto aqui. Aqui é o nosso Freddy Krueger, parece, né? Aqui é a parte de comida. Olha, tem uma imagem do Jason aqui, né? Eu acho engraçado que eles tem... Nesse jogo tem muito espaço inútil, assim, digamos. Pra que todo esse espaço aqui, ó, na área de comida sem nada? Realmente são uns espaços meio mal... Opa! Aqui deve ser área secreta. Não, não é. Achei que seria área secreta, mas não era, não. Bom, então nessa parte aqui a gente já explorou, né? Aqui a gente já viu. Vamos dar uma olhada no quarto se a gente achou alguma coisa. Aqui a gente tem que achar as áreas secretas, né? Aqui... Ah, uma arma aqui, beleza. Não dá esse susto não, filho. Não dá esse susto não. Aqui? Aqui a gente saiu em algum lugar, né? Por ali. Eu lembro disso. A gente achou o papel 3 aqui, né? Nos projetos secretos. Aqui é o código que a gente já usou pra pegar o alienígena. O código tá muito mais perto do alienígena dessa vez também, né? Esse lado de cá a gente subiu? Ah, o lado de cá a gente desce aqui, né? Pra poder abrir e fechar as portas. Vamos abrir. Vamos abrir? Eu não lembro... Essas portas são da onde? Ah, elas são da parte normal ali, né? Se não me engano. Vou subir aqui. Vou colocar uma arma na mão. Sabia que podia ter bicho aqui. Ó, ó. Tá vindo mais ali, ó. Scary face. Aqui é o Sonic. Quase certeza. É, sabia. Aqui é o Sonic.ese. Aqui deve ser uma área secreta. Ó, é. Pior que é. Aqui eu acho que a gente sai de um zumbi, se eu não me engano. Ixi, tá difícil, hein? E esse vídeo aqui de Roblox foi um dos vídeos mais famosos de Roblox do meu canal. Por incrível que pareça, foi um dos vídeos de Roblox mais famosos aí do canal. E eu não sabia que tinha essa atualização. Ó, o Sonic 1.3 de novo subiu aqui. Vamos dar uma olhada aqui atrás. A área médica. Provavelmente algum bicho nosso aqui na área médica. Ah, uma arma. Pegar ativamente aqui, né? Deixa eu ver. Nossa, o vídeo já tá longo, hein, pessoal? Vamos dar só uma olhadinha aqui por fora. Aqui, se não me engano, é onde a gente dá o upgrade na nossa arma, né? Opa, tem alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Antigamente não tinha esse banquinho. Realmente, antigamente não tinha esse banquinho, não. Deixa eu dar um upgrade nessa arma aqui. Que susto! Que susto, eu não vi ele. Bom, mas acho que é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o... Foi o modo clássico, né? Mais pra frente eu vou fazer o modo... O modo de killers também, né? Que parece ser bem interessante. Então, logo logo eu faço o modo de killers também. Mas esse aqui, basicamente, foi o modo clássico, né? Vamos dar uma olhada só nos game passes que tem aqui. Eu não sei. Às vezes, antigamente, ali fora tinha um achievement também, né? Aqui são... Eu só não tenho essa estrela. De resto, eu acho que eu tenho quase tudo. Ah, é aqui que o pessoal vira zumbi. Ah, eu não tinha visto isso. Provavelmente tem mais coisas escondidas aqui, ó. Por exemplo, qual que é esse negócio aqui, ó? Tem um tanque de água. Com certeza é coisa que mais pra frente, provavelmente vão colocar alguma coisa aqui, né? Bom, mas não mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for... Deixe-se lembrando que toda semana tem vídeo novo. Dei aquela forcinha pra gente, né? Deixa eu só ver se aqui pra trás ainda tem aquela parte secreta aqui. Tem, pior que tem, ó. A parte secreta aqui. Antigamente aqui... Era aqui? Antigamente aqui tinha uma área secreta. Era um desses cantos aqui, hein? Bom, mas é isso aí, pessoal. Já estou enrolando demais. Nos vemos no próximo vídeo e falou!